O Atlético voltou aos trabalhos nesta quinta-feira e com algumas novidades. O zagueiro Ed Carlos estava no treinamento, mas deve ser apresentado oficialmente amanhã. Lucas Cândido, recuperado de uma pulbalgia, participou normalmente. Assim como alguns atletas do time júnior que foram incorporados ao elenco e devem viajar para Juiz de Fora no sábado para o jogo contra o Tupi. Quem deve ter a primeira oportunidade é o goleiro Lee. Será a primeira partida oficial dele com a camisa do galo. Eu esperei bastante tempo para essa chance aparecer. E eu estou muito feliz. Eu acho que o time que está viajando é um time um pouco misto. Os reservas com alguns jogadores do júnior. Mas a gente está com o intuito de ir lá e fazer um bom jogo e se Deus quiser sair com a vitória. O time considerado titular segue no sábado para a Venezuela. E uma parte do elenco viaja amanhã para Juiz de Fora. Sábado, o Atlético enfrenta o Tupi, às 5 horas da tarde, no estádio radialista Mário Elênio. Não só minha, né? Do time que vai entrar. Acho que, infelizmente, a gente teve um resultado que a gente não esperava, né? Mas a gente sabia que a equipe da Tom Benz era boa. Então, agora a gente tem que ganhar para não acumular duas derrotas. Então, acho que quem for para lá para Juiz de Fora vai com o pensamento de uma vitória para não acumular duas derrotas. Galo, galo!